Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, já chamo para o campo imediatamente Gabriel Corrêa, nosso Red Conteúdo, Dali Gabriel. Salve Dinho, salve todo mundo aí para mais um TPI, aproveitando já agradecer a todo mundo que está chegando pela primeira vez aqui, seja no canal, no YouTube, seja nas plataformas de streaming de áudio, seguir a gente em todas as redes ali, o Futuri FC, sejam todos muito bem-vindos e bora para mais um papo que promete para caramba, Edu. É daquele papo que a gente aprende muito, Gabriel, porque é aquele papo que a gente já qualificou aqui no Futuri como o papo Skin in the Game, é o papo, a conversa que a gente aprende com quem está arriscando a própria pele na arena e hoje a gente recebe César Peixoto, atualmente treinando Passos de Ferreira de Portugal. Aí César, bem-vindo ao Futuri, bem-vindo ao TPI. Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês e falar do que tanto eu gosto e me apaixona que é o futebol que é o jogo. Muito obrigado pelo convite. Invaders, vamos invadir o playbook de César Peixoto e aqui, César, aqui no Futuri, aqui no TPI, já é um clássico, a gente começa sempre pelo contexto. Contexto, contexto, contexto e um ponto importante que a gente usa para iniciar a conversa no clube, ele carrega consigo as suas ideias, suas ideias inclusive que o fizeram ser contratados por um novo clube. Mas quando o treinador chega nesse novo clube, ele tem algo potente no mundo do futebol, que é a cultura daquele clube, os jogadores que já estão lá naquele clube, tudo isso que influencia dentro de campo. E onde fica as ideias do treinador nisso? A ideia se impõe ou a cultura e o contexto do clube que está chegando se impõe, César? Eu acho que tem que haver um equilíbrio. A gente, como treinador, perceber para que contexto vai, para que clube vai, que tipo e características os jogadores que lá estão têm, para depois nós encontrarmos dentro do que é a nossa ideia e eu acho que não se deve abdicar da ideia, o treinador não deve abdicar da ideia, mas sim encontrar formas de potenciar a sua ideia em função do contexto dos jogadores, nem que tenha que mudar a estrutura de como vai jogar, mas o importante é sentir, perceber, conhecer individualmente os jogadores e arranjar uma forma dentro da ideia do treinador, ou da minha ideia neste caso, que possa deixar os jogadores confortáveis dentro do campo e com mais fácil entendimento do que eu quero e para que a minha ideia seja mais rapidamente aceito pelos jogadores, que é importante que eles aceitem a ideia, é importante que eles a percebam e depois que se enquadre também no contexto do que é o clube, que é os adeptos, que é a cidade, que é o contexto da classificação também é importante, mas sobretudo eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, mas a ideia do treinador tem que estar sempre em cima para conseguir depois termos a ideia e a flexibilidade, diria, de adaptar a ideia, não nunca abdicando, mas potenciando o que nós temos nesse contexto. Eu acho que isso é extremamente importante, nós sabermos colocar os jogadores confortáveis enquanto há ideia, mas sobretudo enquanto cada proposta e cada compromisso que o jogador tenha que ter dentro do campo para depois coletivamente funcionar funcionar melhor a equipa. E Cesar, primeiro que é um prazer estar conversando com você aqui, e nisso de manter a sua ideia, manter o que você pensa, talvez o grande desafio do treinador seja naquele momento em que nem sempre as coisas vão dar certo de cara, ou você vai ter ali, conversar com os jogadores para convencê-los dentro da sua ideia, do seu modelo de jogo, como é que você gosta de trabalhar isso, ainda mais você que tem essa vivência como ex-jogador também, jogando elite do futebol europeu. Como é que para você, você vê essa parte de convencimento dos jogadores, que também faz parte de um processo bem delicado para um treinador colocar em prática tudo o que ele pensa? Eu acho que é importante, eu como disse bem, eu felizmente tenho uma carreira de sucesso como jogador, joguei num mais alto nível, ganhei a Liga dos Campeões, Liga Europa, campeão do mundo de clubes, não me esquecer o que eu senti enquanto era jogador, ou seja, eu conseguir ainda colocar-me na cabeça do jogador para perceber também qual é a melhor forma e a melhor maneira de os fazer acreditar, ou de comunicar com eles para que eles acreditem no que nós pretendemos para a equipa, no que nós queremos enquanto treinadores, eu hoje em dia, o que é que eu quero pôr em prática naquele clube ou naquele contexto, e aí torna-se tudo muito mais fácil. Depois também é importante, na minha forma de ver, a forma como nos comunicamos, forma cirúrgica, objetiva, simples e de fácil entendimento para que eles entendam o mais rapidamente possível e para que depois não haja muitas dúvidas, é natural que no início haja algumas dúvidas, mas é importante que a mensagem seja simples e o mais direta possível para que eles assimilem o mais rapidamente possível e que acreditem. Depois a competência, a organização, a comunicação, a forma convicta e apaixonada, como também nós a transmitimos e os fazemos acreditar, fazê-los sentir que aquele é o caminho, acho que é um processo que tem que ser feito, que vai se construindo ao longo dos dias. O primeiro impacto, eu penso que é importante da forma como comunicamos também no primeiro impacto, na primeira reunião, na primeira conversa, da forma como nós a abordamos, fazer-los perceber que estamos ali para impor uma ideia positiva, para pôr uma ideia que os vai ajudar a ganhar e a conseguir resultados. É verdade que quando as coisas não correm bem é mais difícil, mas é aí, ou acho que é aí, nesse momento em que o treinador se revela verdadeiramente. Porque o jogador quando começa a não ganhar, começa a ter dúvidas sobre o treinador, sobre a ideia, sobre ele próprio, sobre a equipa, e aí é que o treinador tem que demonstrar um caminho e não ter dúvida nenhuma, na minha opinião. Se acredita naquela ideia, é o momento de se impor de uma vez por todas e para que não haja dúvidas. E se os jogadores tiverem dúvidas, não é a equipa técnica ou o treinador que lhes vai ainda pôr mais dúvidas. Não, vai esclarecer as dúvidas e vai-lhes mostrar um caminho e que não há mais nenhum caminho, é aquilo. E aí é que o treinador tem que ser líder, tem que ser firme, tem que ter personalidade, ter uma forma de comunicar se calhar aí mais forte e perceber que fazê-los entender de várias formas de comunicação, seja em termos de imagens, de treino, seja em termos de apresentações, seja depois no campo. Ou seja, usar vários tipos de comunicação e de várias formas de passar a ideia, de forma que seja organizada e que faça sentido para que os jogadores deixem de ter essas dúvidas e que passem das dúvidas para a segurança que aquele é o caminho e que, daquela maneira, vamos ganhar mais vezes com o que vamos perder. Porque nenhuma ideia é infalível no futebol, não vai ganhar sempre e nós temos que acreditar numa e fazê-los acreditar. Eu acho que quando as coisas não correm bem, é que nós temos de ter mais convicção na nossa ideia. Porque quando correm bem, é mais fácil a gente experimentar coisas novas, é mais fácil a gente tentar adaptar coisas, tentar se calhar se ver uma coisa ou outra, embora a ideia nunca pode ser posta em causa, mas quando não correm bem eu acho que temos de ser muito, muito incentivos, muito firmes na forma como a passamos. Podemos recorrer a várias formas de a passar, mas sempre a mesma ideia. Eu acho que aqui tem a ver também com o treinador principal, mas também a equipa técnica. Tem que todos falarem a mesma língua, todos falarem a mesma linguagem, o jogador abordar ou conversar com o treinador principal ou com o treinador adjunto. A comunicação e a direção tem que ser toda a mesma para que não hajam dúvidas. E aí, sim, os jogadores vão agarrar aquilo ainda mais forte e transformar uma dúvida numa certeza e numa convicção. É a nossa função nesse momento, quando as coisas não correm bem, é tornar as dúvidas em convicções. Que é para depois, só assim, nós conseguimos dar a volta à situação e chegarmos a resultados positivos. César, um ponto que acabou invadindo o balneário, o vestuário, como a gente chama aqui, e tem modificado ou para o bem ou para o mal essa relação entre treinador e jogadores, é o telemóvel, o celular, o smartphone, que é mais do que uma ferramenta de trabalho, é um vício, enfim, a gente pode usar isso para o bem ou para o mal. Vamos descer, então, para o vestiário, vamos descer para o balneário e ver como é que essa relação que tu tens, em que momento os jogadores podem usar, em que momento que eles devem deixar o celular, o telemóvel de lado, em que momento tu usas isso como uma ferramenta de trabalho para se comunicar com eles, passar alguns vídeos, imagens. Como é que essa relação do celular, do telemóvel, no vestiário, no balneário, quando o comando é de César Peixoto? Bem, eu acho que nós temos que assumir que hoje em dia é uma coisa inevitável. Acho que não vale a pena proibir de forma perentória, a toda hora, a todo momento. Eu penso que temos que encontrar um equilíbrio, mais uma vez, entre o que é hoje a realidade, o que é hoje o mundo atual e o que é hoje o jogador de futebol, o que é hoje as redes sociais. Eu acho que tudo faz parte do que é a vida e nós, eu acho que proibir, castrar esse tipo de coisas vão acabar por acontecer na mesma. Não temos como controlar isso exatamente, mas tentarmos sensibilizar, criar regras para que os jogadores entendam os momentos em que é importante estarem enquanto espírito de grupo e estarem com os colegas, momentos em que podem estar à vontade e descontraídos. Eu acho que eu normalmente trabalho muito, máxima liberdade, máxima responsabilidade, é sempre isso que eu tento discutir com as minhas equipas, ou seja, basicamente uso muito também o que é o telemóvel, o WhatsApp, para passar informações individuais do adversário, ou seja, no dia antes do jogo, algumas estratégias que nós elaboramos, que nós picamos, ou seja, retiramos dos treinos, depois vamos passando, filtramos e passamos também coisas coletivas, como é óbvio, em grupo, mas depois coisas individuais nós achamos que é importante do adversário ou até de algum trabalho nosso. No dia-a-dia, principalmente na hora do pequeno almoço, nas refeições, à mesa, não, isso não podem estar com o telemóvel. Quando vão para o treino, como é óbvio, não há telemóvel para ninguém, não é? Mas, sobretudo aí, 30 minutos mais ou menos antes do treino, quando eles vão fazer o pré-treino, vão ao ginásio fazer o pré-treino, aí não levam telemóvel também. E depois, entretanto, no balneário é quase impossível de eu controlar o telemóvel a toda a hora, embora tendo os capitães controlando ali, tendo algumas regras, mas, é como eu digo, é natural, hoje em dia, todo mundo, eu próprio como treinador, uso o telemóvel para trabalhar, para muita coisa. Agora, quando há momentos de convívio, de grupo, eu tento que isso, à mesa principalmente, pequeno almoço, almoço, jantar, aí sim, quer que estejam a confraternizar, quer que estejam a conversar uns com os outros, a conviver, porque é muito importante também, se não estão todos a olhar para os telemóveis uns dos outros e nem olham uns para os outros, que é o normal, se a gente permitir. Agora, é como eu digo, máxima liberdade, máxima responsabilidade, antes do jogo, depois, quando entramos no balneário, antes de, na hora que vamos para o aquecimento, aí acabou o telemóvel até o final do jogo, ou seja, temos que nos focar no jogo, mas sem ser uma provisão, ou seja, há regras que eu acho que com este equilíbrio, com esta máxima responsabilidade e máxima liberdade, se consegue mais facilmente do que com o pau, como se diz aqui, estar a castrar, a proibir tudo e mais alguma coisa, como é óbvio nas reuniões que eu faço, não há telemóvel, não pode tocar, não pode, coisas normalíssimas, mas que temos que saber conviver com isso, eu acho que é impossível quase hoje em dia, mesmo que a gente proíba, eles vão arranjar forma sempre, eu já fui jogador, vão arranjar sempre forma do telemóvel, então é melhor tentar sensibilizar, criar regras, criar rotinas coletivas em momentos extremamente importantes e focar nesses momentos realmente importantes para que eles não o usem e tem corrido bem, e tem corrido bem, porque se proibirmos completamente, eu acho que não vai dar resultado, porque nós também, além das apresentações coletivas que fazemos, do adversário, fazemos um estudo individualizado também por posição de cada jogador e depois, antes do jogo, um dia antes do jogo, enviamos também para o WhatsApp, criamos um grupo de jogadores e vamos enviando individualmente, tem um adjunto meu que vai enviando individualmente, imaginemos o nosso defesa esquerdo a receber um vídeo de um minuto do extremo direito adversário, se ele joga com o pé esquerdo, se joga com o pé direito, se dribla mais para dentro, se dribla mais para fora, além do contexto e do padrão coletivo, também enviamos coisas individuais, imagina que treinamos uma bola parada para aquele jogo, também mandamos pelo WhatsApp no dia anterior ou no dia do jogo de manhã, ou seja, é importante que eles tenham o telemóvel também para usar, ou seja, usamos essa ferramenta também como trabalho e tentamos sensibilizar e criar regras e, sobretudo, quando é imposto, as regras têm que ser rigorosas. Eles sabem que em momentos de contexto de grupo, quando está no pequeno almoço, almoço, jantar, reuniões de grupo, não há telemóvel, não há ação, não há nada, ninguém mexe no telemóvel, o resto é tentarmos aqui entrar no equilíbrio, que eu acho que é importante. César, você falou dos capitães e eu acho que aí entra um ponto legal de conversar um pouco, porque talvez hoje os jogadores, não sei se é a sua impressão, ainda mais também como Steve, como jogador, que os jogadores têm sido cada vez mais questionadores, no bom sentido também, ajudar o treinador ou conversar com o treinador de uma ou outra situação que talvez ele não tenha visto. Como é que você trabalha também essa parte? Porque você falou dos capitães, que são uma peça importante também da equipe e que acabam ajudando você, citou mesmo a questão de controlar mesmo essa questão do celular em algum momento ou outro, talvez eles sejam os principais líderes do elenco. Mas como é que você lida com os jogadores que estão cada vez mais próximos ou conversando ou entendendo talvez ainda mais do jogo, junto com, numa evolução natural, de conversar mais, ter essa liberdade com o treinador? Você falou bastante dessa questão de liberdade aos treinadores, aos jogadores. Como é que você trabalha esses jogadores cada vez mais próximos, cada vez mais atuantes ou ajudando, auxiliando em uma ou outra situação dentro do jogo, dentro de campo mesmo, César? Bom, os capitães, na minha opinião, eu acho que têm que ter a nossa confiança. Claro que têm que amecer, pelo exemplo, seja no trabalho, seja no comportamento, seja na personalidade, como é óbvio. Nem todos os capitães, às vezes, são merecedores de serem capitães e um bom exemplo. Mas, por acaso, os que eu tenho tido têm sido todos um bom exemplo. E eles sabem que vou ter sempre a minha proteção, no que seja, na liderança do Balneário também. Como é óbvio, o máximo líder sou eu. Mas eu acho que o Balneário, eu fui o jogador e eu tento fazer, eu sei que o treinador, de vez em quando, tem que ir a fazer coisas que eu, como jogador, não gostava que me fizessem. Nós, de vez em quando, temos que ter decisões difíceis, mas que têm que ser tomadas porque nós somos os líderes. Mas no Balneário, eu penso que os jogadores têm que ter liberdade. O Balneário é dos jogadores e os capitães são quase como são os líderes do Balneário. Mas, eu sou o líder de todos, ok? Quanto ao jogador de cada vez mais entender o jogo e questionar, para mim, eu acho uma coisa positiva. E eu não vejo mal nenhum, pelo contrário, é extremamente importante que os jogadores, quando não entendem alguma coisa tática, alguma coisa que a gente esteja a trabalhar, ou esteja a conversar, ou numa palestra, que questionem, porque assim estamos mais perto do que eles entendam e que interpretem melhor, porque nós damos toda a informação aos jogadores, nós trabalhamos, passamos a nossa ideia, mas depois o jogo é uma questão de segundos e quem toma a decisão, lá dentro são os jogadores, não somos nós, nós não tomamos as decisões por eles. E se eles entenderem melhor o jogo e o que está a ser trabalhado durante a semana e a estratégia pós-jogo, melhor eles vão interpretar depois o jogo e melhores decisões eles vão tomar e mais perto do sucesso nós estamos. E nós, como treinadores, eu penso que, hoje em dia, temos de estar preparados para isso. É bom sinal, é sinal que eles estão comprometidos com o trabalho, com o processo, que estão interessados, que querem aprender e saber e nós temos de estar preparados para responder. O problema é se nós não estivermos preparados, mas como eu estou preparado, não vejo problema a perceber de nenhum, desde que seja dentro do limite do respeito, do que são as regras impostas em termos do grupo por mim, em que depois quem decide sou eu, quem manda sou eu e quem põe as regras e quem põe a equipa a jogar da forma como joga e quem joga e quem não joga sou eu. Agora eles questionarem, dentro do que é o respeito, dentro do que seja uma coisa positiva, tanto individualmente como coletivamente, como é óbvio, tem essa abertura e eu fico contente que o façam. Claro que pode haver formas de interferir ou de falar negativa aí será diferente, não é? Se for de uma forma positiva e construtiva, eu acho muito bem que perguntem. Se for de uma forma negativa aí, nós temos que fazer desses jogadores, se calhar exemplos, para que os outros percebam que aquilo não é que a Dom faz o quer e diz o quer, não há regras, há um líder e há um caminho. Agora, quando for coisas positivas para o jogo, dúvidas de se tem que vir dentro, se tem que vir fora, se o adversário fizer isto, como é que se comporta, como é que não comporta, ou que está a ter dificuldade de entender isto ou aquilo na forma de jogar ou na estratégia do jogo, eu acho que isso é extremamente positivo e acho que é uma evolução e eu acho que os jogadores de futebol cada vez mais sim, estão mais inteligentes nesse aspecto e eu acho que isso é bom, eu acho que não tem que ser mau, eu acho que tem que se ver de uma forma positiva, de forma que, assim, eles vão tomar melhores decisões, e vão entender melhor o jogo, porque quem entender melhor o jogo, mesmo que não seja tão bom tecnicamente, se entender vai pensar mais rápido e no momento de decidir, vai decidir melhor. Isto é a forma como eu penso o jogo. Cesar, vamos para o campo agora. Como é que o teu time constrói o jogo a partir de trás? Como que tu prefere, como que tu posiciona os jogadores? Talvez eu esteja falando, assim, na questão mais ideal, porque a gente sempre sabe que tem os contextos de cada clube, mas na questão ideal, como a gente conversou no começo, o treinador não pode abdicar das suas ideias. Idealmente, como o teu time constrói o jogo? Bem, eu sou um treinador que gosta de construir o jogo desde trás, é um bocado o que eu fui enquanto jogador, eu joguei em equipas grandes e tento pôr as minhas equipas, independentemente, por exemplo, hoje em dia sou treinador do Passo Ferreira, da Primeira Liga aqui em Portugal, mas eu tento for a equipa a jogar da forma como eu sinto e como eu gosto e como me apaixona a mim e como eu aprendi na minha vivência enquanto jogador também, com os vários treinadores que eu tive, com o José Mourinho, Jorge Jesus, Ernesto Valverde, entre muitos outros treinadores, que fui bebendo um bocadinho com todos e fui jogando em alto nível e fui aprendendo também e hoje em dia as minhas equipas têm que ser o reflexo do que eu sou enquanto personalidade, enquanto sou e o que eu entendo e o que eu gosto enquanto jogo. Ou seja, que é um jogo apoiado, de construção, os jogadores sempre muito próximos uns dos outros, uma reação forte à perda da bola, tentar jogar com as linhas subidas, meter muita gente entre linhas, o jogo é interior, gosto do jogo é interior, como é óbvio, nem sempre dá para o fazer, temos que saber depois estratégicamente num jogo ou noutro em função do adversário também haver variação do jogo, mas sempre um jogo muito apoiado em construção, sair do pontapé de baliza, criar sempre duas, três soluções no sentido de primeiro apoiado, uma mais ou menos longa e depois um recurso quando a equipa às vezes não consegue construir, isto também tem a ver com o contexto, ou seja, imaginemos agora no Passos Reino estávamos a lutar para não ser divisão e há momentos em que a equipa não está a ter sucesso nesta construção apoiada a partir do pontapé de baliza, imaginemos tentámos três vezes, não estávamos a conseguir à quarta, já jogámos uma bola mais direta só para respirar um pouquinho de seguida, já vamos construir outra vez, ou seja, tentar aqui criar formas sempre de validar a minha ideia que é de construção, de posse, de jogo ofensivo, de ataque, de que os jogadores se divirtam dentro do campo também, mas também fazer aquilo que eu disse há pouco, fazer com que eles se sintam confortáveis, ou seja, não ser tão obtus ao ponto de perceber que não estamos a conseguir ligar e não lhe dar uma solução, de vez em quando está a equipa a respirar para depois a seguir abrir o espaço de novo e nós conseguimos jogar dessa forma, ou seja, eu tento sempre que a equipa tenha posse, que tenha que ser com muita gente entre linhas, colocar muita gente nas zonas de finalização, a bola que não vá a um lado e que termine logo daquele lado, como é óbvio se tiver o espaço, temos que o aproveitar, mas muitas vezes temos que manipular e acelerar do outro, ou seja, é muito criar o espaço, encontrar o espaço, criar e recriar o espaço para nós no adversário, manipular o adversário para nós encontrarmos o espaço para chegar apoiado até à zona do ataque para depois, como é óbvio aí, sermos mais agressivos e fazer gol. E você falou agora, César, da questão de ser agressivo e claro, quando tem espaço o time vai acelerar, mas dentro dessa ideia acho que uma coisa muito interessante que a gente tem visto e há um debate grande de times que podem, mesmo que seja uma saída curta, apoiada, acelerar mesmo a todo instante, aqueles times que tentam muito a todo instante, mesmo que seja curto, ou times que realmente fazem uma construção que vai numa velocidade mais lenta, entre aspas, vai gerando esse tipo de jogo. Como é que você prefere, ou você vê de acordo com o jogo que talvez o adversário vá sofrer mais, se você tentar acelerar essa construção ou não, como é que você prefere esse tipo de construção mesmo, ser mais acelerado, mesmo que talvez você vá errar um pouquinho mais em termos de assertividade, mas talvez seja mais agressivo, ou você prefere sempre ter essa construção um pouco mais lenta e ter uma assertividade maior para ter menos chances de perder essa bola? Bom, é como disse, eu gosto de construir apoiado, na primeira fase de construção com paciência, com paciência até encontrar o espaço certo, aí sim entre linhas e quando aí a bola entra entre linhas, ou seja, manipular o adversário, manipular o espaço, encontrar o espaço que nós detectamos depois no estudo também do adversário e quando depois aí entramos entre linhas, jogo interior ou mesmo por fora, aí depois de passar a primeira fase de pressão, digamos, do adversário, aí sim é o momento de acelerar o jogo, na minha opinião, isto é o ideal, ou seja, com paciência na primeira fase de construção, manipulando o adversário, quando conseguimos entrar dentro do adversário entre linhas ou apoio frontal ou recepção orientada, aí é o momento de nós acelerarmos e aproveitar o espaço que temos, ou seja, trazê-los cá atrás para conquistar depois o espaço entre linhas e abrir o espaço na profundidade nas costas da linha adversária e aí, na minha opinião, idealmente, é o que eu quero, é trazê-los, manipulá-los, entrar dentro no espaço entre linhas e depois acelerar e aproveitar o espaço nas costas da linha adversária, mas dependendo também às vezes, pelo estudo do adversário, idealmente é isto que eu quero, mas às vezes poderá ter que ser mais lento um pouco, às vezes tem que ser mais objetivo, porque sabemos que, imaginemos que vamos jogar contra um adversário num pontapé de baliza, volto a falar em que marca quase homem a homem, a maior parte das vezes a primeira bola é para atrair e depois o espaço está sempre nas costas porque eles estão muito subidos e na pressão homem a homem, ou seja, também pode variar ali um pouco, idealmente, na primeira fase de construção manipular um lado e outro para acelerar o jogo, para a bola acelerar com bola, a bola entrar entre linhas e depois aí é o momento de fazer a equipa mudar de ritmo, mudar de velocidade e tentar atacar as costas da linha adversária. Isto, idealmente, é o que eu quero, mas depois dependendo um pouco do adversário e da estratégia para o jogo e da forma que o adversário defende, poderemos alterar aqui uma coisa ou outra ou mais lenta ou mais rápido, mas idealmente na primeira fase de construção, volto a dizer, mais tranquilo, manipular o adversário, encontrar o espaço, depois com o passo entre linhas, imaginamos no número 10, o número 10 recebeu orientado e aí é o momento de acelerarmos o jogo porque o espaço depois vai estar nas costas e a bola aí já não tem que vir para trás necessariamente, a não ser que seja para um apoio frontal curto e aí, idealmente, quero que a equipa depois acelere e mude velocidade para aproveitar o espaço nas costas. Qual a tua configuração de ataque preferida, César? Extremas, abertos, pé trocado, pé natural, um pivô, dois atacantes dentro da área, como tu idealiza uma configuração de ataque? Bom, eu já joguei, já joguei quase, eu tenho 3 anos de treinador e aquilo que eu disse há pouco não é mentira, ou seja, eu olho muito para o contexto, para as características dos jogadores que tenho, para as características do plantel e quando vou normalmente monto uma estrutura ou uma forma de jogar sempre com a mesma ideia apoiada mas já variei várias vezes a estrutura em função das características dos jogadores que eu tenho e do contexto que eu vou. Ou seja, a ideia não muda, muda se calhar os posicionamentos dos jogadores, ou seja, eu construí duas, três equipas num 3-4-2-1 ou 3-4-3 em que numa das equipas fechavam o defesa direito, projetava muito o defesa esquerda e o extremo direito era muito aberto e o extremo esquerdo estava sempre por dentro ou seja, era ali uma questão híbrida depois já joguei noutra equipa em que jogava com três centrais com dois laterais muito projetados com dois médios na frente com depois dois números 10 por dentro ou seja, extremos por dentro e com um avançado no Passos Ferreira o ano passado jogava em 4-2-3-1 por exemplo porque as características do plantel quando eu cheguei era para jogar já não era para construir a três mas era com dois centrais dois laterais normais com os extremos no momento em que o lateral desse lado projetava vinham dentro com o número 10 com dois médios o número 10 e o avançado este ano já jogamos num 4-3-3 por exemplo porque jogamos só com um pivô já no jogo com dois médios só com um e dois médios ofensivos na frente com os extremos mais abertos ou seja eu vou a ideia é sempre de posse se vir o vídeo da equipa das minhas equipas com jogadores diferentes com estruturas diferentes é um jogo apoiado dentro das mesmas características do jogo a estrutura vai variando um pouco em função do contexto dos jogadores e do plantel que eu tenho porque felizmente ainda não infelizmente ainda não estive numa equipe onde eu possa contratar os jogadores ideais para as posições ideais e para a estrutura ideal que eu quero e como nós treinadores temos que aquilo que eu estava a dizer uma das grandes funções nossas é potenciar os jogadores individualmente e fazê-los estar confortáveis nas suas posições para depois coletivamente a equipa render mais e por isso esta variação de estrutura sobretudo ofensiva em função de das características dos jogadores agora gosto de jogar os extremos normalmente de pé contrário gosto dos extremos normalmente de pé contrário porque gosto que eles venham para dentro gosto de jogo interior prevuncio mais jogo interior do que jogo exterior dependendo sempre também volto a dizer dos jogadores que vou tendo e sobretudo do contexto acho que o contexto é extremamente importante se eu entrar e fizer uma pré-época aí poderei ter tempo para trabalhar o meu contexto ideal mesmo no contratando os jogadores ideais para cada posição se entrar a meio da época com equipas já em andamento já formada eu tenho que tentar estudar individualmente e coletivamente e chegar lá e acertar diria acertar na estrutura acertar nas ideias mais rápido para que a transição do treinador anterior para mim seja o mais rápido possível e o entendimento da minha ideia de jogo e a adaptação deles seja o mais rápido possível e assim César quando você chega nessa parte final do campo no terço final você prefere assim que os jogadores tenham uma liberdade bem maior talvez a palavra seja essa não sei se é exatamente essa ou você já tem quando está chegando na área adversária algumas posições pré-definidas do que você imagina para os jogadores ocuparem independente vai ser o centroavante o nove se vai ser o ponta se vai ser o meia você prefere ter algumas posições pré-definidas na chegada dessa área ou você tenta fazer o time chegar até ali e a partir daquele ponto você dá uma liberdade maior para eles ali na frente é o equilíbrio eu dou-lhe referências ou sei imagina eu tenho que ter sempre três jogadores dentro da área o avançado imaginemos ao primeiro posto o número 10 o médio ofensivo na marca do penalti o extremo do lado contrário no segundo posto e mais um médio à entrada da área agora como disse se é o 10 que vai ao primeiro se vai ao avançado aí eles podem trocar perfeitamente a minha função é fazê-los chegar até lá aí depois nas zonas laterais aí eu dou liberdade criatividade eu acho que os jogadores aí é o talento deles também tem que vir ao de cima tem que ir de um para um tem que enfrentar o adversário tem que chutar a baliza agora dou-lhes umas referências de posicionamento onde quem tem bola imagina-nos nas zonas laterais o extremo que está com bola sabe que vai ter um homem entrar no primeiro posto um homem na zona do penalti um homem no segundo de um entrar da área mas o que ele faz com bola aí é com ele é o talento dele que tem que vir ao de cima ele não tem que chegar ali e tem que cruzar de primeira sem olhar se ele tiver que encarar o adversário de um para um vai se tiver que vir para trás vem aí é a decisão é a qualidade e o talento deles aí eu não não proíbo não casto dou liberdade para isso dou só referências na área para que tenha que haver presença na área ou seja tenha que haver presença na área agora quem tem bola no último terço eu faço lá chegar a bola depois é é tomada a decisão e o talento deles que tem que tem que decidir eu não vou dizer ao jogador tu aqui tens que cruzar só no primeiro aqui tens que cruzar só no segundo aqui tens que ser atrasado se ele tomar uma decisão que a melhor é a primeiro posto eu não posso estar antes do jogo dizer que tu aqui tens que cruzar sempre ao segundo posto acho que isto não faz sentido temos que dar liberdade ao talento dos jogadores obedecendo sempre a posicionamentos de quem não tem bola agora quem tem bola tem que ter liberdade na minha opinião e confiança da minha parte para depois aí tomar a melhor decisão o que ele entende do que é do que é o melhor para a equipa e para ele no momento porque são eles que estão lá são eles que têm que tomar decisões eles não são robôs eu até brinco digo que não jogo Playstation com eles ou seja não estou ali a jogar com o tele com o mando de fora a brincar à Playstation é só eles que o fazem só dou referências e depois aí nesse momento é muito da qualidade individual e de cada jogador para tomar a decisão a melhor decisão para a equipa e a tua linha de defesa César? quantos metros fica do gol e é um bloco médio é um bloco alto é um bloco baixo como é que tu idealiza uma linha de defesa? eu tento sempre um médio alto como é óbvio sei que não é fácil numa equipa que o clube da banhecer em divisão está sempre subido mas é muito em função da bola ou seja gosto do bloco sempre muito compacto sempre que a bola é atrasada eles chovem nem que seja um metro tem que crescer sempre um metro a bola vai mais atrás um bocado ele tem que crescer mais um bocado e mais um bocado como eu disse gosto de reação forte à perda da bola gosto de a ponta pé de baliza pressionar sempre alto seja contra quem for seja contra o Bifica ou se for eu jogo sempre da mesma maneira estrategicamente uma coisa ou outra que possa alterar a linha defensiva sempre em função da bola e do adversário tentar subir um bloco médio alto isso é o ideal sei que por vezes se eu jogar com uma equipa grande normalmente vou estar mais baixo que uma equipa do mesmo nível que o passo de Ferreira por exemplo mas mesmo assim sempre que tenho a oportunidade de fazer a equipa crescer e subir e pressionar alto eu tento promover isso porque eu acredito que não são os três jogos ou neste caso os seis jogos que é um fora em casa com os grandes aqui em Portugal que são ou seja não vou mudar a minha forma de jogar a minha ideia de jogo por esses seis jogos e abdicando nesses seis jogos os jogadores depois vão olhar e vão achar o treinador está cheio de medo de jogar contra os grandes está-nos a meter mais cá atrás fechados quando nos outros jogos todos joga mais subido mais alto mais agressivo mais proativo na pressão por isso claro com mais cautelas mas tento sempre fazer o mesmo porque eles percebam que independentemente do adversário independentemente do contexto em que nós nos vamos deparar com mais ou menor dificuldade as ideias são aquelas e não há dúvida enquanto aquela ideia e que eu não abdico em função de seja contra quem for e assim nessa linha mais alta que você falou lembro de ter conversado com alguns treinadores também até sobre isso César eu queria ouvir muito a sua opinião que ele comentava o Lisca que treinou aqui também no Campeonato Brasileiro que às vezes o jogador tinha esse temor da marcação muito alta ou ele estar muito acima o zagueiro talvez ele brincou que eram até os mais experientes tinham um pouquinho porque não era algo normal na carreira deles e ok aí é uma outra parte mas como é que você trabalha também pra encorajar esses jogadores a saberem que nós vamos marcar aqui em cima pra poder fazer essa pressão e aí sim ele conseguir ter essa coragem você mesmo falou é um passo pra trás subir um metro pelo menos pra conseguir encurtando cada vez mais o campo que também é um trabalho de confiança e coragem pros jogadores ficarem cada vez mais longe do seu próprio gol sim sim é importante é o dia-a-dia dia-a-dia é organização é competência é nós usarmos imagens também porque a imagem tem muita força por mais que a gente fale por mais que a gente explique o campo é muito importante mas depois nós pegarmos em algumas imagens cruciais na minha opinião em que nós fazemos esse tipo de ou seja que a linha sobe e que dá resultado nós mostrarmos a imagem mais que nós falarmos e com a imagem a imagem tem muita força depois é nós trabalharmos e darmos essa confiança no sentido em que explicar-lhes que subido tendo o bloco compacto a bola não entra entre linhas e que estamos mais salvaguardados do que se a bola entrar entre linhas depois dali o passo é muito mais fácil para entrar nas nossas costas do que depois se for um passo longo esse é o princípio depois também fazê-los entender que bola coberta bola descoberta se for descoberta temos que retirar um metro colocar os apoios corretos prevenir a bola nas costas ou seja trabalhando também a primeira fase de pressão de forma que seja mais agressiva e consiga condicionar esse aspecto e se os defesas sentirem que na frente vão ter uma boa pressão se calhar mesmo os mais velhos mesmo os jogadores mais lentos diria que não são tão rápidos são normalmente os que sentem mais desconfortáveis sentem-se mais confiantes nesse sentido e é um trabalho diário em que entre os apoios entre a coordenação entre a pressão que existe também da primeira fase de pressão dos avançados ou dos extremos a colocação da forma como se a bola tiver descoberta como é que eles podem prevenir a transição fazê-los entender mostrar com o vídeo mostrar com o trabalho no campo fazê-los entender que a equipa assim corre menos está mais perto de roubar a bola e mais perto da linha adversária que pode entrar uma a outra mas retiramos mais ou seja são mais as coisas boas do que as coisas más fazê-los entender e acreditar é muito neste sentido na organização na competência e fazê-los entender que sobretudo quanto mais alto nós estivermos ou mais compactos ou mais organizados e há formas de conter os passos nas costas por vezes é difícil mas temos que ter um bom time de baixar de colocar os apoios de quando a bola está descoberta retirar um metrinho e logo ganhar uma vantagem que seja um metro para trás faz toda a diferença no futebol fazê-los entender isso que às vezes os jogadores pensam que eu chego lá ao pé deles e é mais um metrinho aqui ou meio metro e eles olham tipo parece que chato que chato está aqui por um bocadinho mas esse bocadinho ou esse apoio ou o corpo rodado da forma correta vai fazer toda a diferença no jogo e depois quando acontece nós picarmos essas imagens ou individualmente ou coletivamente nós mostrarmos estás a ver fizeste o que tinhas que fazer e correu bem aqui fizeste erradamente os apoios não retiraste a profundidade no momento certo correu mal ou seja mostrar o positivo mostrar o negativo mostrar quando fazem bem corre bem quando não fazem tão bem já não corre tão bem ou seja muito trabalho neste equilíbrio de informação de vídeo do campo de palestra de individual de coletivo mas sobretudo eu acho que é muito importante na minha forma de jogar a primeira fase de pressão ser muito organizada ser agressiva também no timing certo sabemos direcionar e acelerar para a pressão no momento certo para que depois a linha defensiva sinta-se confortável para crescer também e para subir e não ter receio de qualquer mente levar uma bola nas costas acho que é um trabalho global individual e global também que nós podemos vamos fazendo e vamos criando essa base de confiança com os jogadores individualmente depois coletivamente para tudo acontecer César quem é o teu time teu time de profissionais que viajam contigo quando trocas de clube vão junto quem é a tua equipe de confiança que tu sempre carrega para os teus trabalhos César a minha equipa técnica exatamente eu tenho hoje em dia tenho um fisiologista que é muito importante para o pré-treino para o controle das cargas ou seja nós vamos ao promenor de controlar as cargas por exercício os metros do exercício os tempos do exercício ou seja para nós em cada dia o menos 4 menos 3 menos 2 eu sei que aqui isto existe mais aqui em Portugal se calhar aí no Brasil mas é importante no dia de força quanto é que nós temos que atingir no dia de resistência no dia de velocidade ou seja não é isto que vai ditar se o jogador A ou B ou C vai ser titular ou não naquele jogo mas é muito importante para que os jogadores todos cheguem fisicamente bem ao jogo tenho um treinador só para as bolas paradas ofensivas e defensivas um treinador para tenho duas pessoas para observar o adversário ou seja um mais para picar imagens vejo sempre seis jogos o adversário três fora três em casa depois eles dois criam uma apresentação maior para mim para depois nós filtrarmos para mostrarmos à equipa uma coisa muito curta as minhas palestras têm no máximo 15 minutos temos que filtrar a informação e é tal aquilo da comunicação e informação que nós vamos passar ao jogador tem que ser muito bem filtrada porque se for muita informação é mau se for pouca também é mau ou seja temos que encontrar aqui um equilíbrio do que é a informação que passamos tenho depois um outro adjunto que me cria propostas do que é a organização do treino do que é exercícios que nós podemos propor em função do que nós estudamos da nossa equipa no jogo anterior e da equipa adversária que nós vamos ter estrategicamente o que é que nós precisamos aproveitar em termos ofensivos e defensivos mas em que tudo depois é discutido coletivamente diariamente eu entro no clube às oito da manhã e saio oito oito nove da noite ou seja dou treino de manhã sempre mas depois à tarde ficamos aqui a trabalhar todos estes aspectos que são todos importantes e mesmo assim às vezes não conseguimos ganhar ou seja temos que tentar ir mais ao promenor possível tenho uma pessoa também que filma todos os treinos e todos os jogos ou seja todos os treinos são filmados são vistos depois à tarde e analisados ao promenor e se nós acharmos que temos que retirar algum exercício alguma imagem importante que correu bem ou que correu mal pouca coisa no dia seguinte mostramos aos jogadores também para que eles entendessem o objetivo daquele exercício ou seja tenho uma equipa multifuncional que me faz com que o trabalho seja mais fácil operacionalizar dentro da forma em que eu necessito redes como é óbvio também que está sempre connosco também é muita gente que da forma ou promenorizada com o meu trabalho mesmo assim não tenha muito descanso a verdade é que trabalhamos bastante trabalhamos com paixão e depois eu estou na liderança tudo é discutido entre todos que todos têm opinião e não quero yes men comigo ou seja o yes men aqui quer dizer aqueles adjuntos que só dizem o treinador principal diz uma coisa e o adjunto diz sempre que sim eu não quero adjuntos que me digam sempre que sim quando têm que dizer que não têm que dizer que não mas fundamentar porque é que dizem que não claro que depois há discussão e depois a última decisão é sempre a minha a partir do momento que a decisão está tomada vamos para o campo ou para os jogadores é a minha decisão que vai e aí é a decisão de todos mas é uma equipa técnica em que toda a gente participa em tudo mas cada um tem a sua função bem delineada para depois se alguma coisa correr mal eu chego ao pé deste ou daquele e vou dar na cabeça deles assim não ando a prova e eles não dizem assim a culpa é dele é dele é dele não eu já sei que aquilo é daquele aquilo é daquele aquilo é daquele e então eu quando alguma coisa falha já sei com quem tenho que falar e é assim que a gente trabalha e é com estes que eu não eu não abdico que são extremamente importantes para aí tem um que vai montar o campo também um deles uma das funções é montar o campo ou seja imagina quando os jogadores vão para o campo já tem o campo todo montado os exercícios todos montados saem de um vão para o outro do outro vão para o outro fazemos um pré-treino também uma mini apresentação do que é que vai ser os exercícios ou seja antes do treino vamos ali no balneário numa sala dois minutos só em que nós explicamos cada exercício com uma apresentação e quais são os objetivos do exercício que é para depois quando chegamos ao campo ser mais fácil quando há a segunda comunicação e a situação do exercício o entendimento dos jogadores e o exercício aí colui melhor e os jogadores entendem melhor porque é daquele exercício o que é que aquilo qual é o transfer ou qual é qual é o transfer para o jogo o que é que aquilo nos vai dar depois quando quando fomos para o jogo e é muito nisto que nós trabalhamos e esta gente trabalha comigo todos os dias diariamente e que eu não abdico César não posso terminar esse episódio aqui se a gente perguntar sobre o que tens acompanhado da aventura dos treinadores portugueses no Brasil e o que tens observado do futebol brasileiro quais as tuas impressões César bom eu acho eu acho que que tem sido positivo como é óbvio tem o Jorge Jesus que foi o meu treinador de quatro anos em que eu me dou muito bem foi o meu treinador no Braga e no Benfica o Abel também tem feito um excelente trabalho eu acho que que os treinadores portugueses têm aportado qualidade e capacidade também aos brasileiros também há treinadores brasileiros com qualidade mas é sempre bom eu vejo o exemplo aqui agora nós temos aqui o Roger Smith no Benfica que é um treinador estrangeiro também e para nós treinadores não é só para o futebol em geral mas para nós treinadores também ver uma forma de ver o jogo diferente uma forma de trabalhar diferente uma forma de comunicar diferente é bom é enriquecedor eu acho que a partilha formas de estar e de ver o jogo diferente só nos faz crescer a todos eu acho que os treinadores portugueses têm levado também se calhar alguma coisa diferente para o Brasil também que tem aportado também capacidade e qualidade entre o futebol brasileiro talento não falta como é óbvio talento não falta cada vez mais o futebol brasileiro passa aqui e eu próprio assisto muito o futebol brasileiro também eu acho que esta intercomunicação os treinadores brasileiros já estiveram aqui em Portugal também e mais dia menos dia vão começar a vir também de certeza absoluta eu acho que é importante haver esta partilha e esta interligação de conhecimentos e de culturas e de formas de ser e de estar em forma de óbvio para o que é o jogo que os treinadores portugueses têm aportado qualidade como é óbvio nem sempre corre bem não é todos é como é em todo lado mas nós temos uma coisa enquanto portugueses somos muito curiosos vamos sempre à procura de coisas novas à procura de sermos melhores nunca estamos satisfeitos com com o que temos que temos se já estamos a ter sucesso de uma maneira mesmo assim queremos sempre melhorar ou seja eu acho que isso vai trazer mais exigência para o futebol brasileiro e para a gente e eu acho que a campanha e os treinadores portugueses têm estado aí têm tido sucesso alguns outros não como em todo lado mas acho que é importante acho que é importante haver seja no Brasil seja aqui em Portugal seja noutras ligas é a coisa mais natural do mundo é verdade que hoje em dia têm ido muitos mas é porque se calhar têm reconhecido competência aos treinadores portugueses e ainda bem para o futebol para os treinadores portugueses também sem dúvidas e diversidade sempre faz bem ao jogo mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras a minha dica futeboleira desse episódio é para quem tem Apple TV ou para quem sabe encontrar as coisas empresas na internet onde se acha tudo e é a série mini série documental Super League The War of Football uma série documental sobre os bastidores da criação e morte será da Super League na Europa lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post da descrição do episódio no futuri.com.br Gabriel tua dica futeboleira a minha fora do futebol dessa vez eu sou também além de ver bastante jogo volta e meia a gente está jogando quem procura acha futebol Gabriel quem procura é verdade e vai dar para achar talvez mas a minha sugestão é que saiu recentemente agora na HBO a série Last of Us ela é na verdade baseada no próprio jogo da Playstation mas a HBO está produzindo a série agora e que se for igual ao jogo por isso que eu digo é mais fora do futebol mas talvez as pessoas vão encontrar futebol no meio obviamente mas se for igual ao jogo certamente as pessoas vão se deliciar está lançando agora então por isso que ainda não pude acompanhar tudo como é semanal nos episódios então espero que todos gostem fica a minha dica aí a série The Last of Us que está na HBO agora Valeu Gabriel até a próxima Valeu Dinho até a próxima valeu a todos que acompanham a gente mais um TPI César tua dica futeboleira Bom eu falava há uma que eu não lembro o nome porque talvez vou falar outra mas há uma que eu vi que é do Sir Alex Ferguson em que ele diz uma frase muito interessante que eu concordo perfeitamente ele diz isto o futebol é dos jogadores e quem tiver os melhores ganha mais vezes eu não podia concordar mais com ele depois falava também numa que é o All or Nothing do Arsenal há vários mas do Arsenal que é o trabalho do Miquel Arteta em que dois anos muito complicados muitos problemas que teve com algumas estrelas que teve que mandar embora reconstruir uma equipa de jovens em que agora três anos depois está neste momento em primeiro lugar a lutar pelo título num Arsenal que já há muitos anos que não estava assim ou seja o que é uma vida de um clube a renascer de um treinador que foi questionado de todas as maneiras as guerras que teve que ter para hoje em dia estar da forma como está em primeiro lugar na Premier League acho que é teu conhecimento teu tempo conosco a gente segue por aqui torcendo por ti quem sabe a gente se encontra brevemente obrigado foi um prazer é sempre um prazer falar do jogo e falar do futebol com quem gosta e quem é apaixonado obrigado a todos obrigadíssimo futeboleiras futeboleiros nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders Futuri apresentou The Pit Invaders